Agora vamos atirar a segunda parte do vídeo, estamos com o churrasqueiro, ele quer apresentar uma costela, vamos esquentar e aqui tem você que é o churrasqueiro fale, o que tem aqui? Hoje nós temos abacaxi com açúcar e canela, contra filé de boi, linguiça, pão de alho e frango, polho, polho, frango, mas agora fica certo o abacaxi, olha, está caramelizada, está certo para servir na mesa, vamos levar lá, tá? Agora, vamos girar, a faca, olha a faciara, faciara, vai cortar, isso, é legal, não é? Agora tem, empresta isso, e pode provar, quem quer ser o primeiro que vai provar? Will, Will é a garota que vai experimentar, ele vai dar a sua opinião, fica quente, não é? Faz igual som, a baba quer ouvir, é bom? É bom, não é? Muito bem, esqueci, muito legal, tá? Tudo certo, sou equatoriano, moro no Chile, peguei no Brasil, fazendo abacaxi assado, né? Cheguei ao Brasil, cheguei ao Brasil, e a faceira abacaxi assado, até mais, caras!